no bairro do Altiplano, quando foi aí atropelada por um veículo. Eu nem consigo imaginar como é que seria a vida da gente hoje sem esses profissionais que fazem parte aí do SAMU. Porque quando acontece algo desse tipo, a gente já sabe que tem a quem pedir socorro e eles são rápidos e olha só, estiveram aí atendendo mais essa vítima de um atropelamento lá no bairro do Altiplano. E de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Trauma, o estado de saúde da mulher é regular. Olha só, diariamente...